Shalom amigos, Rabino Jacques Kukircon aqui com mais um Pergunte ao Rabino. Maurício pergunta o seguinte, Caro Rabino, o mandamento de respeito aos pais é absoluto? No caso, por exemplo, de um pai que estupra uma filha, deve essa honrar esse pai? Ou a conduta do pai desobriga a filha de honrá-lo como o mandamento da Torá? Também fica o questionamento sobre as mães que cometem abusos físicos e psicológicos conscientes com os filhos homens. O caso do estupro é mais escancarado. Os casos mais sutis me intrigam mais. Abraço, etc. A verdade é que o Maurício me ligou para fazer essa pergunta, e eu falei, essa pergunta é tão boa que você vai ter que colocá-la no Pergunte ao Rabino. Porque eu acho que aqui a gente começa a entrar numa área que não é alahá, não é que a lei é assim, é assado, desse tal, mas um pouco mais sutil. Mas como que a gente lida com esse tipo de situação muito mais desde o ponto de vista da Torá? E eu acho que a melhor resposta, pelo menos baseada no meu entendimento e no que os Rabinos nos ensinam, é um verso em Provérbios 10, 14, creio, que diz que o coração conhece sua própria amargura. Um verso estranho, né? O coração conhece sua própria amargura. O que quer dizer isso? Num sentido, por exemplo, mais básico, os Rabinos disseram, por exemplo, Yom Kippur, o sujeito está se sentindo meio doente, ele é doente, o médico diz que ele é capaz de jejuar, ele está bem, mas ele não se sente bem, então ele tem que fazer o que ele acha melhor, porque o coração conhece sua própria amargura. Ou seja, o sujeito se conhece a si mesmo melhor que o médico. No que diz respeito, por exemplo, à relação entre pais e filhos, o mandamento de honrar os pais e a mãe, os pais, né? Pai e a mãe, é claramente um mandamento muito, muito importante, tanto que ele está entre os dez mandamentos. Porém, eu creio que há situações na qual o sujeito não tem que honrar o pai. Por exemplo, mesmo dentro do judaísmo, se teu pai te diz para fazer uma coisa que vai contra a Torá, você não tem que obedecer teu pai. Ou tua mãe. Indo mais, indo ao caso do... Vamos lá, o caso de uma menina que vai casar, e a tradição é, na sociedade cristã, como é na sociedade brasileira, que o pai caminha com a menina para entregá-la para ela casar, né? Quando, no lugar de vai ter a cerimônia, o pai, naquele judaico, talvez o pai e a mãe, levam o filho, a filha, para casar. A pergunta é, será que essa menina tem obrigação de permitir que o pai a acompanhe? Depende. Digamos assim, o conceito, novamente, é esse, que o coração conhece sua própria amargura. Se, digamos, ela foi estuprada pelo pai, e ela nunca o vê, e só a ideia, a ideia de que esse homem que abusou dela vai caminhar com ela, só essa ideia já estraga para ela a ideia do dia do casamento, então ela não tem o que fazer. Por outro lado, digamos que uma menina que crescendo, tinha uma relação difícil com o pai, brigou, saiu de casa, não por uma relação só difícil, como às vezes as relações são entre pais e filhos. Será que ela tem a obrigação de permitir que o pai, mesmo que ela não está se falando com o pai, não está se dando bem, será que ela tem a obrigação de permitir que o pai a acompanhe para se casar, para entregá-la, para se casar? normalmente, tudo depende da situação do caso, mas se essa ideia, eu acho que ela tem uma obrigação com o pai, ou seja, o pai não acompanhá-la para se casar, é uma ofensa tão enorme que ela está fazendo para ele, eu acho que ela tem que medir se vale a pena ou não. se, novamente, a ideia do pai caminhar com ela destrói a alegria do dia, ela não consegue se imaginar caminhando com esse homem, que isso totalmente destruiria a santidade do dia, o dia especial, então não tem o que fazer. Mas, se é só uma briguinha ou não se dá bem, eu acho que é diferente, eu acho que você tem uma obrigação com o teu pai de pelo menos não humilhá-lo em público. Eu acho que esse seria o caso mais extremo, no caso dos filhos que talvez foram de alguma maneira maltratados pelos pais, volto a dizer, Provérbios 10,14, o coração conhece sua própria amargura. Eu acho que através do crescimento, às vezes, eu não sei se acontece com vocês, mas eu lembro quando eu era pequeno eu dizia, quando eu for pai eu nunca vou fazer isso com os meus filhos, e hoje eu faço, nada horrível, mas às vezes eu vejo os mesmos erros que eu achava que meus pais faziam, eu faço, mas, então, acho que quando você cresce, você pode perceber que teus pais tentaram fazer o melhor que eles puderam, que todo mundo erra, eles, mas, se realmente você teve a má sorte de ser criado por psicopatas, então, acho que você tem que evitá-los, mas se os erros que eles fizeram são, eles fizeram o melhor que eles sabiam, eles fizeram o melhor que eles podiam, vou contar para vocês uma coisa pessoal, meu pai, que para os descansos, era incapaz de escrever, ele escrevia muito mal, tanto com a mão direita como com a mão esquerda, porque ele era canhoto e a mãe dele tinha nascido em uma vila na Polônia, uma vilinha na Polônia, apesar dela vindo de uma família racídica muito de sangue azul, eles claramente eram gente muito primitiva, e ela achava, quando ele era pequeno, que escrever com a mão esquerda era horrível, então, ela amarrava a mão esquerda dele, obrigando ele a fazer tudo com a mão direita, eu tenho certeza que minha avó, que em paz descanse também, com todas as falhas que ela tinha, e que eram muitas, ela claramente estava tentando fazer o que era o melhor para o filho dela, o melhor que ela sabia. Hoje a gente sabe que ser canhoto não é nada, não é o fim do mundo. O que ela fez com o meu pai foi amarrar a mão dele, para que ele não pudesse usar a mão esquerda, obrigando ele a usar a mão direita, e ele no final era canhoto com ambas as mãos. Ele nunca conseguiu escrever bem. Mas isso é, eu não sei se ele culpava a mãe dele, eu creio que não, eu também não a culpo, eu acho curioso, eu acho mais curioso ainda que uma pessoa como ela, que tinha, por um lado, era de uma origem tão nobre, por ser descendente de rabinos cassídicos famosos, por outro lado, era tão sumamente primitiva. mas ela fez o melhor que ela pude. Então, no final, para recapitular, é isso, coração conhece sua própria amargura, provérbios 10, 14, e acho que a gente tem que ter um pouco, tirando casos extremos, de abuso extremo, tem que entender que acho que os pais tentam fazer o melhor que eles podem. é isso aí, sigam perguntando, Shalom.